A jornalista chinesa Zhang Zhang, presa após fazer a cobertura da pandemia de covid-19 em Wuhan, está perto da morte e pode não sobreviver ao inverno, segundo familiares. O irmão dela, Zhang Zhu, afirmou nas redes sociais que a repórter está muito magra, pesando menos de 40 quilos. A jornalista declarou greve de fome após ser presa no início de 2020 e foi alimentada à força por sondas nasogástricas durante meses. A mãe de Zhang Zhang contou à rádio Free Asia que a filha não consegue andar sem ajuda e que sua cabeça cai enquanto ela fala. A Anistia Internacional pediu a libertação imediata de Zhang para que ela termine a greve de fome e receba o tratamento que precisa. A organização Repórteres Sem Fronteiras também solicitou à comunidade internacional que pressione pela libertação da jornalista. A agência de notícias AFP entrou em contato com o advogado de Zhang. De acordo com ele, a família não foi autorizada a visitá-la na prisão. O sistema penitenciário da China não comentou o caso. Augusto. Bom, o pessoal do PT não tem o que dizer sobre isso, por exemplo. Eles não gostam sequer, e o pessoal aí do Fica em Casa, os loucos por um lockdown, os que acham que o vírus não pode ser chamado de chinês, embora nascido e criado da China e dali exportado para o resto do mundo. A China é essa ditadura, a China tão bajulada por políticos oportunistas, por cientistas de araque, por defensores de posições indefensáveis. Eles fingem que não é uma ditadura como eles tratam os dissidentes, os que ousam discordar de qualquer decisão do Partido Comunista, que é o partido único que governa o país. E por que esses brasileiros democratas, eles não fazem nada? Porque eles sonham com um regime parecido. Eles sonham reproduzir aqui no Brasil um regime de partido único em que prevalece a opinião deles. Eles não admitem, como a China, qualquer tipo de discordância. Olha aí o modelo que eles seguem e olha no que dá. Você não pode falar nada que conteste a verdade oficial. Como aqui no Brasil não se pode falar nada da turma que se orienta pela ciência e pelo respeito à democracia. São todos eles bajuladores de ditaduras, como a que existe em Cuba, Venezuela, Nicarágua e aí por fora. E a China também.